Salve galera, aqui é o Vício Games, e é isso aí. Depois de desaparecer por um tempo, e o pessoal voltar a achar que o jogo 171 não iria pra frente, a desenvolvedora do game, Beta Games Group, divulgou nesta quinta-feira o trailer antecipado do jogo que está em foco dos fãs da franquia GTA. E eles finalmente voltaram com tudo, trazendo muitas novidades e mecânicas do novo jogo que pode finalmente estar próximo de finalizar seu desenvolvimento. Uma coisa que já ficou clara de cara, é que a cidade cresceu desde a pré-alpha, que havia sido liberada. Para aqueles que ainda não conheciam o game, o idealizador do projeto, Diogo Moraes, explica que o 171 funciona da mesma forma que o GTA, e os jogadores terão muita liberdade para explorar uma cidade fictícia, inspirada na cidade de Sumaré, em São Paulo. E no trailer podemos ver detalhes de arsenais, cenários e sistemas disponíveis relacionados ao comportamento do jogador, como interações com a polícia e gangues rivais que comandam a comunidade. Tudo isso demonstra a dedicação da produtora em lançar uma nova versão, da qual os jogadores terão muitas atividades que possam fazer, até o lançamento da versão final do game. O jogo já conta com um sistema de dia e noite, e ao que podemos ver, já existem interações entre os personagens e o jogador. Opa, valeu! Fala aí, de boa! Tudo bem? Ei, parça, qual que é a tua? Que coisa que você tá falando, mano? Pirou! Qual que é, tio? É por causa de... Errado, hein, mano? No jogo, teremos a oportunidade de conquistar territórios em conflitos armados contra vários membros de gangues. As armas poderão ser compradas com vendedores ilegais, como a gente pode ver em uma cena, e há boatos que surgem dizendo que, dependendo de onde e quando, itens especiais podem ser comprados. Fora os conflitos de gangues, os jogadores também terão a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo trabalhos comuns ou ilegais. Mas a proposta dos GTAs também está inclusa. Você será capaz de roubar pessoas e participar de esquemas. Os jogadores podem escolher entre uma variedade de carros e motocicletas para viajar facilmente pela cidade, assim como uma variedade de roupas para personalizar o protagonista. Os carros também podem ser personalizados esteticamente e mecanicamente. Mas bom, galera, e com tudo isso que podemos ver no trailer do game, uma certeza é que a produtora se empenhou em tornar o mundo aberto do jogo realmente imersivo. O mundo ao seu redor está vivo e existem consequências para os seus atos. Uma vez sendo procurado, você terá a opção de se entregar ou lutar. E o game também adotou o sistema de estrelas para medir o seu nível de notoriedade. Então fiquem ligados porque o 171 vai ter seu acesso antecipado em 17 de novembro, ainda desse ano. Apenas para computador. No entanto, o grupo Beta Games confirmou que o jogo também terá sua versão para consoles. Mas então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre ligado de novidades que eu trago aqui no canal. Valeu, falou e fui! Que cheiro horrível, mano! Obrigado! 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 Tchau.